Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso está de volta, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Fogão venceu ontem o Operário por 2x1 de virada no estádio Newton Santos. E o acesso foi sacramentado da melhor maneira possível, com a torcida do Botafogo ao lado, com a gloriosa torcida apoiando. E aí o Botafogo é muito forte. Um jogo muito difícil. O Operário dificultou as ações do Botafogo no primeiro tempo. O Glorioso foi para o intervalo empatando em 0x0. Veio a segunda etapa e o Operário tentou colocar as asinhas de fora. Tentou sair para atacar um pouco mais o Glorioso. Lembro que virei para o lado lá no estádio e falei o seguinte para os meus pais. Pode ficar bom para o Fogão. Eles podem dar os espaços que precisamos para os contra-ataques. Cabe ao Botafogo não tomar o gol. Tomou. Então falei para os meus pais e para amigos próximos. Se fizermos o primeiro gol até os 30 minutos, aí teremos condições de buscar o segundo gol no abafa na reta final. E foi o que aconteceu. Cruzamento do Xay, gol do Pedro Castro antes dos 30 minutos. E depois uma jogadaça do Oyama que passou pelo Barreto e chegou até o Frizo que deu assistência para o Rafael Navarro fazer o gol. Do acesso do Glorioso. Botafogo 2x1 com apoio fundamental da torcida. A torcida espetacular que ajudou dentro do estádio. Que ajudou antes do jogo porque recepcionou o time de uma maneira formosa, de uma maneira maravilhosa. E depois, claro, curtiu muito. E aqui eu quero pedir desculpas a vocês por não ter trazido conteúdo ontem no pós-jogo. A minha ideia era fazer uma live especial, uma live surpresa ou pelo menos um vídeo. Não tive condições. Eu não bebo como alguns amigos meus que estavam lá presentes ontem. Mas essa cachaça que é o Botafogo de futebol e regatas deixa a gente lelé das ideias. E eu tinha que viver o Botafogo ontem muito intensamente. Pessoal, as novas mídias estão caminhando. Falando especificamente no futebol, ainda estamos entendendo para qual caminho vai a comunicação. Temos as mídias tradicionais e temos as mídias que cobrem os clubes. Aqui vocês têm um canal que fala muito do Botafogo. Fala de gestão. Fala a respeito do time dentro de campo. Conteúdo robusto. Análise tática. Tudo preparado. Com muito critério. Mas antes de ser jornalista, eu sou botafoguense. É uma paixão que vem do peito desde criança. E até para trazer conteúdos especiais, mesmo nos momentos mais críticos, o meu respeito a vocês que acompanham o canal tem que estar sempre na minha mente. E está. Podem ter certeza disso. E o amor pelo Botafogo tem que estar presente também. E está. E ontem eu tinha que curtir. Eu fui um dos últimos a sair do estádio. E quando saí, fui lá para o setor oeste, onde havia uma festa muito grande da torcida do Botafogo. Neste vídeo, devo trazer para vocês alguns pequenos trechos de vídeos, ou pelo menos um, do que a torcida do Botafogo é capaz de fazer. Fotos também para ilustrar a nossa emoção. Entendemos que o Botafogo é um gigante. Que subir para a Série A é obrigação. Se outros gigantes do futebol não subiram, não posso fazer nada. O Botafogo subiu. O Botafogo ratificou a própria grandeza ao subir com dignidade. Ao garantir o acesso com três rodadas de antecedência. A torcida do Botafogo queria um motivo para sorrir. E tem. E se posso, dou uma dica para vocês. Curtam um momento. É claro que a gente tem que fazer análise, projeção. Vem uma Série A muito forte no ano que vem. O Botafogo tem que permanecer e começar gradativamente a buscar novos objetivos. Sul-Americana, libertadores, títulos importantes. Mas se ficarmos fazendo projeções o tempo inteiro, não vamos descansar, não vamos curtir. Fizemos muitas projeções para que o Botafogo pudesse subir. Passamos por momentos muito difíceis. Então vamos curtir. Vamos torcer para o Glorioso. Daqui a pouco a gente pensa no Brasil de Pelotas, no Guarani e na Série A, no Campeonato Carioca, na Copa do Brasil. Neste momento, vamos curtir um pouquinho, galera. É importante também. É importante ver o Botafogo da maneira mais genuína possível. E foi isso que a torcida fez ontem. A torcida do Botafogo já está criando níveis de intensidade de comemoração. Explico. Botafogo campeão brasileiro em 95. A galera subiu na asa do avião. Ontem, acesso para a Série A de 2022. Opa, acesso é obrigação. Vamos curtir? Então não vamos subir em asa de avião, até porque o Botafogo jogou em casa. Mas pelo menos, no caminhão da coleta de lixo, cabe uma festa, cabe uma comemoração. Veja o que a torcida fez no pós-jogo. Pois é, galera. E em cima de todo o ambiente que foi criado para o jogo de ontem, eu perguntei ao técnico Emerson Moreira, como foi o ambiente antes, durante e depois da partida? E a resposta do treinador foi muito especial, muito interessante e sincera. Chegou a dizer que parecia que não estavam preparados para o que viram ontem, para o que a torcida do Botafogo fez, para o show de apoio que foi. Galera, bandeirão, camisão, muitos cantos, coisa maravilhosa. E ele disse que ficaram até surpresos com o que a torcida do Botafogo fez. Mas eu entendo. Eu entendo porque as pessoas que chegam para trabalhar no Botafogo e vêm de fora recebem de parte da grande mídia que o Botafogo não tem torcida, que a torcida do Botafogo não vai ou que não apoia, o que é uma grande mentira. O que não é verdade. A torcida do Botafogo é especial e mostrou mais uma vez. Então é claro que vão ficar surpresos e impactados. Aqueles que estão aqui sabem da nossa força. E fique tranquilo, com as novas mídias, os jogadores, treinadores que aqui passarem vão entender também a força da massa alvinegra. Mas o Botafogo conseguiu vencer o jogo e entregar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então veja o que o técnico falou. Boa noite, Engelsson, canal Fabiano Bandeira. Acesso garantido, torcida lutando no estádio Milton Santos. Eu queria saber de você a respeito de todo o ambiente do antes, durante e depois do jogo de hoje com o Botafogo sacramentando o acesso nesta tarde. Obrigado. Como eu falei anteriormente, foi um momento, eu acho que a gente talvez não estivesse tão preparado assim para ser tão abraçado pelo nosso torcedor hoje. A gente viu uma mobilização muito grande ontem, mas a gente ficou surpreso com a forma que o torcedor estava hoje. E como eu falei, eu acho que isso acabou sendo uma coisa muito nova para alguns atletas. Então a gente sentia que havia uma certa tensão no ar, até pela responsabilidade de todos em poder fazer com que isso voltasse, que o Botafogo voltasse o quanto antes para a Série A. Essa ansiedade de fechar, de terminar essa corrida, é sempre uma ansiedade enorme, acho que para todos. Então a gente percebeu realmente um clima mais tenso do que o normal, mas eles foram extremamente competentes, maduros para poder, mesmo no momento de muita dificuldade, conseguir dar a volta por cima e entregar para o nosso torcedor uma vitória e o retorno à elite do futebol brasileiro. Pois é, galera. Confesso a vocês estarem emocionados na gravação deste vídeo, porque é muita força. O torcedor do Botafogo, ele merece este momento e merece muito mais. Ainda é muito pouco para a nossa gloriosa história, para a nossa grandiosa história. Mas eu reitero, foi legal o que disse o técnico Enderson Moreira, porque foi sincero. Mas o time do Botafogo, mesmo um pouco assustado talvez, ficou forte, ficou firme e virou a partida. Eu vou dar um exemplo a respeito do susto que alguns jogadores podem ter tomado. O Oyama veio do Mirassol. Nunca viu uma torcida dessa a favor dele lá, porque o Mirassol é um time de menor expressão. E ontem, numa jogada no primeiro tempo, as coisas mais difíceis aconteceram. O próprio Oyama deu um carrinho, recuperou a bola. O Navarro raspou de cabeça. O Oyama driblou o defensor. E na hora de finalizar, ele deve ter pensado o seguinte. Eu vou fazer algo maravilhoso. Essa galera vai explodir. Eu não estou acreditando. E chutou a bola lá no setor norte, quase, do estádio Nilton Santos. Perdeu um gol claríssimo. Eu creio que tenha tido muito da parte mental, psicológica ali naquele momento. E olha que o Oyama é extremamente tranquilo. Tanto que fez uma jogadaça no segundo gol do Botafogo. Mas o acesso foi sacramentado, pessoal. O Botafogo subiu. Respeitem o Botafogo. Respeitem a história do Glorioso. A torcida alvinegra, que tem muita força. Respeitem a instituição Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos furtir. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. Deve ter live hoje ainda. Fique ligado. Com o sininho ativado. Dê o like. Se inscreva. Gente, é para se inscrever aqui no canal. É para trazer novos inscritos. Temos a próxima meta. Passar dos 30 mil. E depois vamos muito além. Porque o Glorioso é gigante. Então vamos que vamos. E obrigado a quem me cumprimentou. Quem parou para tirar uma foto e trocar uma ideia ontem no estádio Nilton Santos. Esse feedback também é muito especial. Eu quero continuar falando de Botafogo aqui. Se deixar, eu não paro. Mas eu vou guardar assuntos para os próximos vídeos. É claro que tem análise tática. Vamos falar também a respeito de alguns jogadores na parte individual. Mas vamos curtir muito. Porque o Glorioso subiu. E o Glorioso é gigante. Estamos muito juntos. Saudações ao vinegars. Valeu. Fui. E o Glorioso é gigante. Vamos lá para assuntos. Vamos lá para assuntos. Vamos lá para assuntos.